Fala galera, aqui é o nosso Leveria e sim cara, é meu, hoje é dia do melhor quadro desse YouTube E é véi, hoje é dia de Giro Mobile E galera, se você não sabe o que é Giro Mobile, é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades E também download de novos jogos chegados tanto pro Android e pro iOS Nesse vídeo a gente vai estar falando de uma nova beta em inglês do One Dawn Novo GTA 4 Fangame que está bem completo E um novo incrível jogo de consoles que também vai sair para celular Então vamos lá galera, já vamos começar o nosso vídeo de hoje de uma maneira muito top E já vamos começar falando do One Dawn Cara, se você não estava querendo jogar em chinês, você vai poder jogar em breve em inglês e talvez até em português É, quem é um inscrito mito aqui do canal com certeza viu o meu último vídeo que eu trouxe pra vocês aí do One Dawn Cara, o jogo finalmente recebeu o seu download lá na China Eu trouxe pra vocês uma gameplay e galera, esse jogo é um jogo de sobrevivência muito incrível Cara, ele lembra demais o Life After Não vou negar pra vocês que esse jogo lembra demais o Life After Tem até uma galera dizendo que isso aí é o Life After 2.0 Mas o jogo não deixa de ser divertido Mas a pior notícia é que só tem como vocês jogarem a versão chinesa, cara Provavelmente você não vai entender muita coisa e tem que logar com o QQ ou com o Inchat E isso não é legal Mas a ótima notícia que eu tenho que dar pra vocês, cara É que em breve a gente vai receber uma beta em inglês Já tem o pré-registro, eu vou deixar pra vocês na descrição aí E a gente vai receber uma beta em inglês em Filipinas, cara E também em Singapura O que mostra que provavelmente o jogo vai chegar também aqui no Ocidente em breve Claro que ainda não tem uma data específica para essa beta sair E nem para esse jogo ser lançado Mas só dele receber a sua versão em inglês, cara, já tá bom demais E se você não se inscreveu ainda nessa beta, vai correndo No link que eu vou deixar pra vocês na descrição E já falando de empresa top, cara, vamos continuar falando da NetEasy E se você não conhecia, cara, a gente recebeu o incrível jogo da NetEasy também Que tá em beta e esse você tem que correr para jogar É só os inscritos mitos aqui do canal, viu? O vídeo que eu trouxe pra vocês recentemente também Que a NetEasy lançou a sua beta aí do Project Blood Strike, cara Se você não conhece esse jogo, ele é mais apelidado aí como Warzone Lite da NetEasy Por quê, véi? Porque esse jogo, galera, lembra demais a pegada de Warzone A sua jogabilidade, até a sua mecânica aí Lembra demais, cara, quando você está caindo do avião Lembra até as mãozinhas lá do Warzone E a sua jogabilidade também é muito boa Tipo Warzone também O jogo é levinho, provavelmente roda em todos os aparelhos Por isso que ele tem esse apelido aí de Warzone Mobile da NetEasy O jogo recebeu mais uma beta agora E está simplesmente incrível Provavelmente essa será a última beta do game Porque já dá pra ver que ele está bem completo Só que essa beta desse game, cara, só vai até o dia 8 de março Então se você ainda não baixou o game, cara, corre aí Que dá pra você poder jogar muito tempo ainda E se divertir antes de sair a versão final desse game Você já está jogando, cara? Eu sinceramente estou jogando e estou gostando demais Se você achou que ia faltar jogo de corrida nesse giro mobile de hoje Você está totalmente enganado A gente acabou de receber um jogo estilo Estados Unidos, cara Que vocês vão gostar demais Que saiu pra Android e também pra iOS É, cara, se tem um tipo de corrida que com certeza os americanos gostam demais É de dub, velho A gente tem vários jogos nesse estilo aí O que mostra que a galera dos Estados Unidos gosta E tem vários brasileiros que gostam também desse estilo aí de corrida americano Mas o que talvez você não saiba É que a gente recebeu um novo jogo para o Android, cara Depois da gente receber o Wicked Fresh Que é um jogo de consoles aí muito famoso A gente acabou de receber um novo jogo que se chama Dub King Esse jogo tem uma pegada muito parecida mesmo com o Wicked Fresh Onde você está aí em uma arena E vai ter que enfrentar vários inimigos, cara E você vai batendo aí e destruindo os carros dos inimigos E também destruindo o seu se você der mole O jogo é bem divertido, é gratuito para baixar Vou deixar pra vocês baixarem aí E eu quero que vocês digam pra mim, cara Você gosta de jogo nesse estilo? Eu sinceramente acho bem interessante Ah, mas eu não gosto de jogo de corrida não Eu gosto de simulador de caminhão Cara, eu também tenho um novo pra apresentar pra vocês É, simulador de caminhão também é uma coisa que eu gosto muito, cara E quando a gente recebe novos jogos Principalmente que são do Brasil, velho Não tem como eu não trazer pra vocês A gente acabou de receber um novo Que se chama Trucks in Brazil É, como o seu próprio nome já diz, cara Esse é um novo jogo de simulador de caminhão Brasileiro que a gente acabou de receber Para o Android Mas o que mais me chamou a atenção desse game É que ele está muito completo, cara Além de ter vários caminhões diferentes Para você poder pegar, velho Tem várias estradas e vários mapas diferenciados Incríveis para você poder jogar E uma coisa interessante também no game É que tem como vocês customizarem o seu caminhão, velho Mudando a cor e várias outras coisas Esse jogo está muito completo mesmo O melhor de tudo é que além de ser gratuito O jogo é muito levinho Se você queria conhecer um novo jogo de caminhão Para você jogar nas estradas do Brasil Aí, cara, com certeza é esse aí Eu quero que vocês joguem aí E digam pra mim o que vocês acharam deste game Ultimamente a gente tem recebido vários jogos De consoles para celular E dessa vez também não é diferente A gente acabou de receber um jogo De uma franquia bem famosa da Sony Para celular Só que, cara, ele é diferente Das versões de consoles É, cara, quando se fala da Sony Com certeza vocês já ouviram falar Em um jogo que se chama Sec Boy, velho O Sec Boy é um jogo de aventura muito incrível Que tem para Playstation A gente acabou de receber uma versão de Sec Boy para celular Só que, infelizmente, cara É bem diferente Sim, se você já é inscrito aqui no canal Eu já havia falado desse game para vocês E, finalmente, ele foi lançado para o Android E também para o iOS Que é o Ultimate Sec Boy Esse é um jogo oficial da Sony Onde vocês vão poder jogar com os personagens de Sec Boy Só que de uma maneira bem diferente, velho No estilão Subway Surf Eu vou ser sincero com vocês O jogo está bem divertido Bem completo E com muitas coisas diferenciadas Mas, cara, eu esperava um joguinho mesmo Oficial de Sec Boy Seria melhor do que isso aí Mas, como é gratuito, cara A gente não pode reclamar O jogo está divertido Se você queria jogar um Sec Boy oficial da Sony Para celular, cara Chegou a hora Eu, sinceramente, preferia um Sec Boy mesmo Oficial como de consoles Mas é isso aí, velho Infelizmente, a Sony trouxe essa versão aí E o que resta para a gente é poder jogar Vocês gostaram desse game, cara? Mas, então, galera Infelizmente, nosso vídeo está chegando ao fim Vamos para a nossa penúltima notícia E vamos falar de um GTA Fan Games Que, cara, está ficando completão esse game, hein? É, cara Quando se trata de Fan Games Eu sempre gosto de trazer para vocês aqui Já vou dizendo que vou trazer para vocês Talvez, em breve Um novo The Last of Us Mobile Tem um cara que me chamou lá no Instagram Depois eu falo para vocês Mas, só que hoje a gente vai falar De uma nova versão de GTA IV, cara Que está sendo feita pelo Frakes Studios E acabou de chegar para o Android Essa já tem como vocês jogarem Essa é uma versão do GTA IV Que já está bem mais completa, cara Não tem como vocês andarem Com o Nico aí Tem como vocês pegarem um carro Só que dessa vez, velho Tem como vocês pegarem E usarem até armas de fogo Tem várias armas diferenciadas Para você poder jogar no jogo E ele também está com a mecânica Até melhorada, cara Tem como vocês atirarem nos NPCs E andarem pelo mapa O seu mapa está bem grande Tem como vocês andarem Por várias partes do GTA IV mesmo Só que esse aí é um fangame, cara A gente não sabe se vai para frente Provavelmente não Mas eu espero que o cara traga Muitos conteúdos aí Se você queria jogar um GTA IV fangames No seu celular aí Você pode baixar esse para testar Eu, sinceramente, gosto demais De testar esses fangames, cara É por isso que eu trago para vocês E também para dar moral Para desenvolvedores indis, cara É isso aí que faz os caras crescerem Para uma hora, talvez, eles tragam aí Um jogo grande Com umas empresas grandes também Mas se você ficou até o final, cara Com certeza agora Você vai receber a melhor notícia de todas De um jogo de console Só que em breve vai chegar também para celular Se você gosta de simulador Com certeza você vai ficar feliz demais Porque o mais famoso deles Acabou de ser anunciado para celular O melhor de tudo É que ele será exclusivo para celular E também para o Nintendo Switch Cara, vai sair só para essas plataformas É, o Fermi Sim Simulator 2023 Que com certeza é um dos simuladores mais incríveis aí De Fermi Que todo mundo está esperando Foi confirmado que irá receber a sua versão mobile Até o momento que eu estou gravando para vocês Esse vídeo A gente ainda não tem um vídeo do game Mostrando a sua gameplay e tal Só que, galera A gente tem algumas imagens Que mostram que o game será bem completo E muito incrível E com gráficos incríveis também O mais interessante é que vai ter muitas coisas Para você fazer nesse game, cara Além de vocês poderem usar vários equipamentos aí Vocês vão poder andar por vários mapas enormes E também cuidar de vários animais Como galinha, vaca, porco, cavalo e vários outros Além também de poder ter a sua vida aí Criando a sua fazenda Cara, esse jogo com certeza vai ser muito incrível E chegando apenas para o Switch e para celular, cara Mostra que a gente do Android e iOS está com moral demais E aí, você ficou feliz? Eu fiquei feliz demais E não vejo a hora de ser lançado E lembrando que já tem o pré-registro Eu vou deixar para vocês aí Para o Android, cara Vocês já vão poder se inscrever no game E quando chegar e tiver mais notícias Principalmente uma gameplay oficial Eu vou trazer para vocês com certeza Aqui no canal Então deixa o seu like E se inscreve no canal se você não é inscrito Mas então, galera E aí, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top E também vários downloads de jogos para vocês Então, cara Apoia esse vídeo deixando o seu like aí E se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ativando também o sininho Para você não perder nenhuma novidade Mas então é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Ficou por aqui Até o próximo vídeo E fui!